Aperta o Botafogo O Grêmio vai rondando Fernandinho Fernandinho com o Guilherme Melhor pro Guilherme Dois contra dois Mano a mano de Guilherme e Bressan Aí Guilherme pé direito no alto A bola vai pra fora Também faz muito barulho Vitor Luiz Guilherme Bola de evolução João Paulo se apresenta Matheus pede na entrada da grande área Bola trabalhada pro Bruno Silva Passa por um, passa por dois Valendo, lá vem Botafogo com o Bruno Silva Tem levantamento, na esquerda Guilherme, jogador do Grêmio, encara a marcação Vem pra entrada da grande área Ainda Guilherme, passou pelo Diego Tocou ótima bola na direita Bruno Silva pede, Roger levanta a cabeça Faz o cruzamento na segunda trave Guilherme, cabeçou livre Perde uma grande chance Logo no início do jogo Botafogo com o Guilherme O Rodinei Jogo número dois da semifinal Mais uma bola pra Guilherme Vem pra cima da marcação do Rodinei Roger Espera na entrada da grande área João Paulo Mas sinalizou favorável ao Grêmio Que agora perdeu E abre a chance do contra-ataque Guilherme Velocidade total do Guilherme Vai se apresentando aqui Bruno Silva Guilherme rolou Exatamente pra Bruno Silva Já na meia lua Limpou Guilherme Pé direito Foi pro drible Bateu de bico Bateu fraco Partiu na velocidade Volta o Botafogo Léo Valencia Cruzamento Toca de cabeça Paulo Vitor Olha o Brenner Se mandou centralizado Entregou no Guilherme Gilson É velocidade pura lá na ponta Recebe Gilson Consegue o cruzamento Paulo Vitor Se passe errado Brenner Guilherme ficou além da linha da bola Deu tempo de se recuperar Aí o Guilherme Gilson Abre os braços Ninguém lá no meio Leandrinho Com o departamento médico Tanto do Botafogo Quanto do Bahia Na sequência eu atualizo Agora eu acho que dá pra atualizar